Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Zarife, sou do Rosa Gastronomia. Vou preparar hoje para vocês uma purussalda, que é uma sopa muito, muito gostosa, feita à base de caldo de bacalhau e uma tapenade de azeitona preta. Eu já tenho aqui pronto o meu caldo de bacalhau. Eu comecei ele dourando as peles e ossos de bacalhau. Entrei com salsão, cenoura, cebola, água, fervi por 30 minutos e coei. Primeiro, começo com azeite e vou começar com o alho. Pronto, o alho já laminado, panela. O alho tem que ser sempre em fogo baixo e antes de dourar a gente vai acrescentar a cebola e deixar o sabor sempre bem suave. Entrei com a cebola, vou com o alho poró também. O alho poró aqui. Pode se colocar todo tipo de vegetal, tá gente? Não tem, não existe uma regra. Eu gosto de pôr uns cubinhos de cenoura, que aromatiza. Cubinhos de cenoura. Enquanto elas vão dourando aqui, eu já vou picar as minhas batatinhas, que é o elemento que vai dar liga e cremosidade na sopa. Aqui, gente, já tá tudo refogado. Vamos entrar com as batatinhas. Bom, pessoal, nós já temos aqui os vegetais cozidos em caldo de bacalhau. Vou preparar aqui para finalizar essa tapenade de azeitona preta, que é só a azeitona preta bem picadinha com azeite extra virgem para a gente colocar em cima do lombo de bacalhau. Tchau. Tchau.